Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Eu vou trazer hoje mais uma dica bem legal, mais uma sugestão para o Dia das Mães, pra você fazer, vender ou até mesmo presentear a sua mãezinha aí, tá bom? Que é essa necessaire aqui, olha, minha amiga feita com o quê? Com garrafa pet. Exatamente, garrafa pet e EVA com glitter. Muito facinho de fazer, vocês vão ver aqui no passo a passo. E ela serve pra você colocar maquiagem, olha, eu vou colocar aqui algumas maquiagens minhas. Cabe bastante coisa, olha, tá vendo? Bem charmosa, bem legal, dá pra ver tudo que tem dentro, dá pra você levar coisas de higiene pessoais, como escova de dente, pasta, nossa, infinidade de coisa pra você levar aqui dentro dessa necessaire. Gostou da dica, minha amiga? Se gostou da dica, deixa um like bem legal aqui pra mim. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho, pra você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Muito bem. Antes do passo a passo, eu quero dar uma dica pra você, minha amiga artesã, meu amigo artesão, que tem dificuldade de vender as suas peças, você acabar os seus problemas, que você vai receber uma dica minha bem legal, mas só que lá no final do vídeo, depois do passo a passo, que eu vou te dizer como você vender o seu artesanato pelo WhatsApp, ok? Então, agora vamos para o passo a passo, no final do vídeo eu te digo como. Vamos lá? Vamos dar início a mais um passo a passo, que é a nossa necessaire, feita com garrafa pet. Então, vamos pegar uma garrafa pet que seja lisinha como essa, tá vendo? Vamos precisar de EVA com glitter, mas se você quiser liso ou estampado, vai a seu gosto, tá? Cola instantânea, tesoura, algo para arriscar, o EVA e um zíper, tá bom? Com a circunferência da sua garrafa. Bom, o primeiro passo, minha amiga, é você cortar a sua garrafa dessa parte aqui, tá vendo? Até aqui, mais ou menos. Somente essa parte lisa que nós vamos utilizar. Vamos fazer primeiro um cortezinho com estilete, para depois cortar com a tesoura, ok? Certo. Agora, vamos terminar o corte com a tesoura. Vai ficar assim. Agora, você vai acertar, tá vendo? Para ficar retinho, tá? Então, acerta aí a sua garrafinha, para não ficar torta, tá bom? Muito bem, minha amiga. Nessa parte, já fizemos. Agora, tá vendo? Vai ficar assim, retinha, bonitinha. Agora, nós vamos pegar o nosso EVA e vamos riscar, tá vendo? Vamos colocar a garrafinha pet e vamos riscar a sua circunferência e vamos cortar. Vai ficar assim. Agora, vamos pegar essa mesma medida, vamos colar ela no EVA, avesso com avesso, tá vendo? Vamos colar e cortar também. Essa vai ser a nossa tampa, a base da tampa, tá certo? E vamos reservar. Agora, vamos colocar de novo a garrafa no EVA, só que agora, nós vamos colar ela do lado do glitter, tá? Vamos passar cola toda a volta, cola instantânea, e vamos colar ela no EVA virado com glitter para cima, que vai ser o fundo da sua necessaire, tá ok? Certo. Depois de secar, vamos recortar em volta. Vai ficar assim. Tá certo? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma fitinha de dois centímetros, tá? E vamos colar embaixo pra fazer o acabamento, tá? Essa fitinha, ela tem dois centímetros, tá? De altura. Então, você vai cortar uma tirinha e fazer, colar em volta, como eu estou fazendo no vídeo. Bem simples, bem fácil de fazer. Esse vai dar o acabamento. Vamos tirar o excesso, tá vendo? E pronto. Essa é a parte de baixo, já feito o acabamento. Agora, nós vamos reservar essa parte e vamos fazer a tampa. Você vai pegar também duas tiras de dois centímetros, tá vendo? Duas e o zíper e vamos colar essa tirinha no zíper. Eu usei cola quente nessa hora, tá bom? Porque ela cola melhor no tecido, no zíper, aliás. Então, use cola quente. Se você não tiver, pode ser instantânea também. Só que ela demora um pouquinho mais pra aderir. Então, vamos lá colar. Muito bem. Vai ficar assim, tá? Bem bonitinho. Capricha, não deixa torto. Faça com calma, tá bom? Pra ficar um ótimo acabamento. Vamos tirar o excesso. Vai ficar assim. Correto? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar naquela tampinha que nós fizemos dos dois lados, tá? No início. Vamos passar cola na tampinha. Também usei cola quente, tá bom? Mas pode ser cola instantânea também. E vamos colar em toda a volta essa tira com o zíper. Tá certo? Muito bem. Siga o que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Bem devagar. Pra não ficar torto, tá, minha amiga? Porque o acabamento é tudo no artesanato, tá bom? Eu sempre falo isso com vocês. Faça um ótimo acabamento. Chegando no final, vamos tirar o excesso. E vamos colar. Passar cola na beiradinha, como eu estou fazendo, e unir essas duas partes. Tá vendo? Muito bem. Agora, nós vamos pegar uma tirinha. O restinho da tirinha, que vai sobrar dessas que nós fizemos. E vamos colar aí nesse final, pra fazer um acabamento. Muito bem. A nossa tampinha já está pronta, olha. Bem facinho, né, minha amiga? Nossa, muito facinho de fazer. Se você já gostou da dica, deixa seu like aqui pra mim, que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E trazer, e eu poder trazer mais vídeos legais como esse, todas as terças, quintas e sábados. Bom, agora nós vamos pegar, tá vendo? Ó, ela vai encaixar perfeitamente dentro dessa tampinha, tá vendo? E agora, nós vamos passar cola instantânea em toda a volta. Por dentro, como eu estou fazendo, tá bom? Agora sim, nós vamos encaixá-la. Tá vendo? Ela vai ficar dessa maneira. Super simples, super fácil. Agora, nós vamos colocar a alcinha dela. Que também é de dois centímetros por vinte e cinco centímetros, tá bom? Então, você recorta aí a sua tirinha, pra gente fazer a nossa alça. Olha, tá vendo? Agora, nós vamos colar nas laterais. Eu, eu acho que eu cortei maior que vinte e cinco, então, eu tirei um excessozinho, tá? Aí, você vê a altura que você quer da sua alça. E faça aí do seu jeitinho, tá bom? Mas, o procedimento é este. E tá pronta a nossa necessaire, que ficou linda e maravilhosa. Super charmosa. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Eu posso falar? Tchau! Gostou da dica? Tenho certeza que sim. Então, vai lá. Pega as suas garrafas pet. Faz um monte delas, porque é bem facinho de fazer. E presenteia todas as mãezinhas aí da sua família. E também, aproveita pra vender aí pras amigas, né amiga? Não é mesmo? Então, tá. Bom, vamos pra dica que eu tinha dito lá no começo do vídeo. Pra você vender o seu artesanato pelo WhatsApp. Muito bem. O que seria, Débora? É um treinamento que se chama Venda Mais pelo WhatsApp. Com a Kélia Souza. Ela é top nesse assunto. Ela entende muito de WhatsApp Business. Onde ela vai ensinar você a criar listas de transmissão, grupos. E você conseguir capturar, trazer vários clientes pra você de todo lugar do Brasil. Esse treinamento é top. Eu garanto pra você. E ele te dá 100% de garantia. Se você não gostar do período de 7 dias, você vai ter o seu dinheiro de volta. Isso é muito importante. Mas eu te garanto que você não vai querer o seu dinheiro de volta. Porque você vai aprender coisas legais. Coisas bacanas. Coisas que você não aprende nos vídeos aí no YouTube gratuito. Você só vai aprender o caminho das pedras. Você investindo nesse treinamento. E eu te garanto que ele é joia. Eu fiz e eu já estou vendendo pelo meu WhatsApp quase todos os dias. Então, não perca tempo. Vai lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aproveita essa oportunidade, minha amiga. E agarra pra você começar a vender o seu artesanato todos os dias. Ok? Ah, e além do treinamento, dentro dele, ela vai disponibilizar pra você, minha amiga. 12 bônus gratuitos. Com pessoas também top no assunto. Assunto, você vai aprender coisas para o Instagram, Facebook. Vai aprender também a você fazer a sua própria logomarca. Que isso é muito importante. Então, minha amiga. Não tem desculpa. Vai lá. Acesse o link. E depois você me conta deixando aqui nos comentários. Beleza? Combinado? Então, agora eu vou te esperar lá no próximo vídeo. A próxima dica do Dia das Mães. Beijos no seu coração. Tchau! Tchau!